Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Agora se fosse as meninas Bem galera aí, mais um vídeo do Hashtag Bires E hoje o vídeo é falando o que? As coisas do Facebook Porque as pessoas vêm e me dizem assim Ah Bires, você fala muitas verdades Sobre as coisas do Facebook Porque antigamente era difícil uma pessoa dizer que te amava E hoje tá mais fácil A menina conhece Ontem, quando é hoje já manda mensagem Oi Tava aquele oi com um bocadinho assim Oi Tô com saudades, te amo E outro também que a pessoa usava também muito Era o, usava o coraçãozinho Azul, que significava amizade E hoje o azulzinho não se usa mais Hoje as pessoas excluíam o azulzinho Só usam o coração vermelho Antigamente pra você conseguir um eu te amo Você tinha que ser namorado dessa pessoa Você teria que conquistar essa pessoa Também, se você chega e posta Você posta uma foto e 30 pessoas comenta As pessoas são diferentes Agora o comentário é sempre o mesmo Outra vai lá Lindo, lindo, lindo Tem que mudar meu amigo Se ela parecer assim Eu vou dizer Uma cara de Kombi ser linda A cara de Kombi Cabeça de Kayana Lindo cabeça de Kayana Cabeça de Kayana bonitinha Só muda as pessoas Porque os comentários É sempre o mesmo Lindo, 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 lindo E dá vontade de você responder Obrigado, 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 obrigado E a cada dia que passa o Facebook Tá virando Um X-Video E o RedTube Porque o que tem de gente Postando foto Que parece que tá aí no X-Video mesmo Pra quem não conhece aí O X-Video é um site Super educativo aí Para pessoas Abaixo de 18 anos É recomendado para você assistir Quando sua mãe não estiver em casa Mas aí você sabe, né, meu amigo Que quando você pega E posta Uma foto Sensual Você espera elogios E críticas Só que aí Vem cada Comentários Bizarros Gostosa Linda Tesuda Dá até briga Porque se você tem Namorado E seu namorado Posta foto de cueca Aí sua namorada vê Quer você postar Também tem direito de postar E chega e posta também Aí é hora que, ó Seus melhores amigos Vai lá e, ó Bota um amei E o Facebook Te entrega Porque tudo Que você posta As pessoas vêem Esse negócio de status Meus melhores amigos Vai lá e coloca Eu aqui em casa Comendo um bolo Aí Posta Aí vai os palhação É, aí tá bom, hein Nem me chama Pra comer Mas eu não tenho tempo De ficar postando, não Fala aí, mosquito Fala da p... E as pessoas Usam também O Facebook Como se fosse a funerária Quando a pessoa morre Eles botam lá Luto Hoje estou triste Porque meu amigo Morreu Quando é três dias Ele tá lá Postando foto Partiu Boate Hoje é só Mulheres Putaria e sexo Aí eu também reparei Que tem uns Mentirosinhos Rola uns mentirosinhos É umas meninas, ó As meninas não É umas mulher Que já recebe Bolsa Família Aí posta lá Parabéns pra mim Quinzão Mentira A mulher já recebe Bolsa Família Bota lá Que já fez Quinze anos de idade Diferente dos meninos Porque os meninos É o que? Os meninos Querem sempre o que? Ficar mais velho Que é Uns meninos Grandão Branquelão As orelhas No meio do pescoço Sabe aqueles meninos Que nunca tomou Um rodo Nunca tomou Um tapa do pai? Que a mãe chega assim E fala Ô Júnior Seu pai te deu dinheiro Aí meia hora depois Ele responde Ei, ei mamãe Eu não Tudo querendo ser de maior Posta logo uma foto lá Escorado no carro do pai Um litro de cachaça Debaixo do braço E um cigarrão Atrás da orelha Então galera Se você gostou desse vídeo Vai aí Curte E compartilha E marca seus amigos Para ver isso aí Queria mandar um abraço Também aí Para a galera de Nova Colina E Boninal Que me recebeu aí Muito bem Que sempre onde eu vou As pessoas me conhecem Pai, você que faz vídeo É eu mesmo É claro Tchau 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 Tchau